E a Merkeu chegou ao Brasil e promete ser uma concorrente de peso contra a Rappi, Corner Shop, iFood e todas as outras empresas que trabalham no ramo de entrega de mercados. Quer saber mais? Bora comigo! Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, o Boris falando aqui com vocês. E sim galera, chegou aqui o Brasil, a Merkeu, que nada mais é do que uma startup, é uma empresa de tecnologia especializada em entregas de mercado. E ela chega ao Brasil prometendo ser concorrente assídua da Rappi, do iFood, da Corner Shop e todas as outras empresas que trabalham com entrega de supermercado. Principalmente porque o seu modelo de negócio, seu modelo de trabalho, tende a ser melhor para o cliente, com descontos melhores, com produtos que são mais baratos. E para você entender melhor, eu quero te explicar como tudo isso aconteceu e como vai acontecer no Brasil nos próximos meses, é a questão da empresa. Bom, no último dia 28 de julho, ela iniciou efetivamente os seus trabalhos aqui no Brasil. Ela alugou um galpão aqui em Jundiaí de 4 mil metros quadrados. E nesse galpão vai ser o centro de distribuição dela, onde ela garante que ela consegue atender toda a parte metropolitana de São Paulo. Também ela já está com um projeto de expansão, de alugar pequenos lugares durante a cidade, né? Para fazer ali o que eles chamam de pontos rápidos de entrega. E desses pontos atender mais rapidamente alguns pontos da cidade com compras menores. Para você entender como que a Merkel funciona, ela trabalha da seguinte maneira. Ela aluga, né? Normalmente grandes lugares. E ela faz ali o seu centro de distribuição próprio. Ou seja, ela vai na indústria. Por exemplo, eu vou deixar uma matéria aqui embaixo, que se você quiser ler, você vê que ela já fechou parceria com o Unilever, com a Nestlé e com diversas outras indústrias. E ela compra diretamente da indústria os produtos dela. Fazendo assim com que os produtos dela sejam mais baratos do que até mesmo mercados e por aí vai. E após ela fazer isso, ela gerencia o seu próprio estoque. De que maneira? Quando você vai comprar no aplicativo, por exemplo, da Rappi, da iFood, da Uber Eats, você nunca consegue saber se aquele item tem mesmo ou não. Por quê? Demora para que as empresas atualizem dentro da plataforma o estoque daquele produto. Já na Merkel isso não vai acontecer. Por quê? Ela gerencia o seu próprio estoque. Então quando o cliente compra o último item daquele material, automaticamente no aplicativo zera. Minimizando assim os erros, que é muito comum para nós entregadores, né? Quando a gente vai fazer compra, chega lá e o cliente pediu o chocolate A. Não tem, só tem o chocolate B. E às vezes não conseguimos falar com o cliente, não conseguimos fazer a troca. Isso gera uma dor de cabeça absurda. A Merkel promete que isso não acontece com ela, justamente pelo seu método de trabalho. Além de que, ela trabalha com o seu próprio estoque. Então diferente, por exemplo, da iFood, Rappi, Corner Shop, que eles precisam que os mercados, os restaurantes se cadastrem dentro da plataforma para que assim eles possam vender o produto dessas pessoas. A Merkel, ela compra os próprios produtos, fazendo com que o preço caia, né? Porque normalmente quando uma empresa coloca um produto para vender dentro da Rappi, do iFood, ela costuma colocar a taxa que ela é cobrada das plataformas. Eu já falei em vários vídeos meus que as empresas cobram, em média, do restaurante, do mercado cadastrado, em torno de 20% a 30% do valor que eles vendem. E automaticamente eles repassam isso para o cliente. Como a Merkel vai vender os seus próprios produtos, e ela não tem intermediários, a tendência é que os produtos fiquem em torno de 40% mais barato dentro da plataforma da Merkel. O que é muito bom para o cliente, e automaticamente vai ser muito bom para as entregas, porque vai aumentar consideravelmente as entregas. E eu sei que você, entregador, já está se perguntando Pô, Renata, como é que eu faço para trabalhar na Merkel? Como que funciona? Como é que eu vou conseguir trabalhar lá? Bom, aqui a notícia é triste porque, infelizmente, ainda não está aberto para o cadastro de motoristas. Semelhante ao que todas as empresas fazem quando elas começam esse tipo de processo em um novo local, um novo país, elas contratam uma equipe fixa que vai fazer a entrega para elas no início, até elas começarem a expandir, que entra trabalho de marketing, divulgação e por aí vai. Então, por enquanto, as entregas são feitas por uma empresa própria ali da Merkel, por uma equipe própria dela, e normalmente essas entregas são de duas formas. É a agendada, quando o cliente faz a compra, as compras maiores, aquelas compras do mês que dá desespero na RAP quando a gente pega, são compras agendadas, onde o pessoal separa no centro de distribuição, e no outro dia o pessoal sai para entregar. E eles também têm a entrega express, que é de 60 minutos que eles colocam, é onde eles pegam os pequenos estabelecimentos que eles locam nas cidades para fazer essa entrega mais rápida, e essa entrega tende a ser menor, ou seja, é limitado o item que você pode comprar, a quantidade de itens, para que eles possam entregar de maneira rápida. Normalmente isso vai ser entregue de motos também, para poder alcançar melhor objetivo na entrega, ser mais rápido na entrega. E eu fui atrás, galera, pesquisar como que ela funciona mais ou menos na Colômbia, e um ponto negativo é que ela trabalha com a opção de pagamento em dinheiro e maquininha, ela tem a própria maquininha dela de cartão, igual a iFood, então na minha opinião é um ponto perigoso para quem for trabalhar no futuro próximo com essa empresa, a questão de cair em golpes nisso, né? Eu acho que passou da hora dessas empresas colocarem aí apenas o método de pagamento online, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a um Pix, todo mundo tem uma conta bancária, então ficou muito mais fácil fazer os pagamentos. Outro detalhe é que essa empresa, por enquanto, está só na parte de supermercado, mas já tem um plano de expansão para o próximo ano, onde ela tem, se eu não me engano, o valor de quase 50 milhões de reais para investir na expansão aqui no Brasil, onde ela quer expandir para outras cidades, né? E aumentar, assim, o número de entregas. Então eu acredito que logo, logo vai estar aberto para que eu e você, entregador, possamos nos cadastrar e trabalhar por ela. E o método de trabalho dela, galera, pelo menos fora daqui, lá na Colômbia, basicamente o entregador que é parceiro, a pessoa que está cadastrada, ela cadastra de moto, de carro ou utilitário. E normalmente você vai ter rotas para fazer. Semelhante ao que acontece na Zap Log, na Amiflash, você normalmente pega algumas rotas. Então quando você for no centro de distribuição deles, você vai sair com uma rota de entrega para fazer. Então não funciona muito na questão de uma entrega unitária ou não. Apenas, como eu disse, nas entregas express. Mas essas express são preferencialmente para motos. Então você vai ter que se adaptar a essa nova função. Acredito eu que quando eles vierem para o Brasil, eles devam optar pelo MEI, justamente por questão de impostos e tudo mais. Então provavelmente talvez seja ou igual a Cornershop é, que ela desconta na fonte o valor referente ao imposto de renda, referente ao INSS, ou você tem a opção de cadastrar com o MEI e ser isento dos impostos. Porém não sabemos exato ainda, galera. Então tudo aquilo que nós falarmos aqui, por enquanto, vai ser especulação. Mas o fato é que essa empresa chegou, está no ramo de entrega de mercado e vai começar o seu marketing, vai começar a divulgar, vai começar a ter promoções. O que tende a cair um pouco as outras empresas, como Rápia, Food, Uber Eats, tende a cair um pouco os pedidos nesse lugar. Por quê? É o cliente que quer promoção, né? O cliente quer cupom, o cliente quer entrega grátis, né? E eu não julgo eles quanto a isso. Então tende a cair um pouco quando essa empresa vir firme no marketing. Mas sabemos que a concorrência força as outras a melhorarem. Então vamos torcer por isso, para que elas melhorem as outras, né? E tenhamos assim um ambiente mais competitivo. Mas eu queria saber de você, o que você achou dessa novidade? Acha que vai ser bom? Acha que é válido vir competição? Lembrando que é mais uma empresa colombiana. Infelizmente, com a Rápia nós não temos uma boa... Como que eu posso dizer assim? Não estamos tendo um bom relacionamento, né? Espero que a Marqueu, Marqueu na verdade, seja melhor. E eu queria saber de você, o que você acha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muitíssimo obrigado. Até os próximos. E é nóis!